Música Estamos de volta com você, alvo do amor de Deus, Deus fez você, criou você pra te amar, nunca pra rejeitar você, pra colocar você pra baixo, Deus sempre quer o teu bem. E aqui, esse salmo descreve esse bem, descreve Deus, mostra pra nós, claro, Deus não pode ser descrito assim por um homem, mas o salmista procura descrever, né, digamos assim, procura mostrar a grandeza do amor, do amor cuidadoso de Deus, do amor, né, o valor deste amor que zela nos mínimos detalhes por você, amém? Mas você tem que crer, sabe, às vezes as pessoas acham tão bonita a Bíblia, mas a Bíblia fala que tudo é possível ao que? Crer. Tem que ter fé. A minha vida com Deus é pela fé. Fé que Ele existe, fé que Ele é meu Deus, que Ele é o autor dessa Bíblia, que Ele é o criador de tudo isso, que Ele mora em mim, que Ele é o Deus da minha salvação. É pela fé. É pela fé. Fé pela fé. Então aqui você tem que entender que você está, estamos falando de um Deus benigno, a benignidade de Deus. E o versículo 6 fala isso tão tremendo, né, a tua justiça, as tuas decisões são sábias e profundas, como o mar, como é grande o valor do seu amor cuidadoso a Deus. Por isso os homens, eles procuram proteção debaixo das tuas asas, né, debaixo do Altíssimo, né, do Onipotente, na sombra dele. E a outros lugares da Bíblia fala dessas asas, né, que é uma figurativa, né, que Deus tem uma asa, não é bem isso, mas é debaixo da proteção deste Deus. Deus. Aqui fala também, não sei se aqui no Salmo, eu creio que não é no Salmo 91, mas em Mateus, se eu não me engano, nos últimos capítulos ali, Jesus, antes da crucificação, fala, ah, Jerusalém, chora. Você mata aquelas pessoas que querem o teu bem, profetas, que vêm falar de Deus, tá, vocês desdém, né, mostram desdém, mostram, sabe, incompreensão. Vocês, sabe, não permitem eles, vocês ignoram, além de ignorar, vocês realmente maltratam a ponto de matar. É o que fizeram com Jesus. E aí Jesus diz, como eu gostaria de pegar vocês e colocá-los debaixo, sabe, dos meus braços, assim, acolher vocês, sabe. Assim como uma galinha pega com as asas dela e coloca todos os pintinhos debaixo, acolhe-lhes. Assim eu gostaria de fazer com vocês. Então, essa metáfora, esse linguajar não é desconhecido. No Novo Testamento, Jesus fala isso. E aqui no Antigo Testamento, nos Salmos, o próprio salmista fala, não é, sobre as asas, as asas, proteção debaixo das suas asas, das suas fortes mãos, do seu cuidado. O versículo 8 fala assim, Fartam-se de abundância da tua casa e na torrente das suas delícias lhes dá de vestir. Está faltando aqui, falando de abundância, de delícias. Não só abundância na questão do alimento que você se alimenta, mas na abundância de paz, na abundância de sossego, na abundância de alegria, coisas que não se pode comprar. Tem pessoas que dariam tudo para ter paz. Tem dinheiro, tem bilhões, mas paz. Não se compra em supermercado, nem choque. Nem alegria. E nem contentamento. E nem esperança. E nem satisfação interior. Contentamento. Paz. Alegria. Sossego de alma. Noite bem dormida. Deita no travesseiro e pega no sono, porque sabe que Deus está ali, resolvendo, ajudando. E quando acordar, Deus vai continuar ali cuidando, não só de mim, mas dos meus, das minhas causas. Confiança em Deus. Muitas pessoas pagariam muito dinheiro para ter isso, porque isso não se compra. Isso você encontra em Jesus. A gente não compra Jesus. Jesus, Ele quer dar de graça para vocês. Ele pagou um preço alto. Ele pagou, sim. Pegou o sangue dEle, pessoal, sofrimento, para que você hoje, de graça, tivesse acesso à salvação. Acesso a Deus. Jesus é o caminho a Deus. Ele te faz esse caminho aberto, livre para você vir. E você receber tudo isso. Aqui Ele está dizendo no versículo 7. Tudo o que nós precisamos para viver nessa vida, para nos alimentarmos, para termos vitória, bem-estar, é em Deus. Ele é o manancial da vida. E nele temos vida. E vida em abundância, como diz João, capítulo 10, versículo 10. O diabo veio para roubar. Veio para desfalcar, gente. Família, casamento, vida, pessoal, dinheiro, finanças, saúde. Veio para fazer arruaça. Mas Jesus fala, mas eu vim também. E eu não vim para roubar, destruir, matar, não. Eu vim para dar vida. 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 E com abundância. Manancial de vida. É Jesus. Ele é o nosso manancial de vida. E quem tem Jesus, tem vida. Eu sou, diz Jesus, a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim, diz Jesus. Eu sou a vida. Eu sou o caminho para Deus. Então, aqui Ele está dizendo, o próprio salmista está falando isso. Ele está dizendo, nele, em Deus, está o manancial da vida. Na luz, vemos a luz. Interessante que esse versículo, às vezes ele é um pouco complicado. Então, vamos em outra versão, que é um pouco mais fácil. E diz assim, quando somos iluminados com a sua luz, então podemos ver de verdade. Tremendo. Quando Deus ilumina a nossa vida, na sua palavra, a Bíblia é um grande iluminador dos meus projetos, da minha caminhada. Eu vou indo porque eu estou seguindo o que Deus está dizendo para mim. Ele vai iluminando a minha vida, os meus passos. Lâmpada para a minha vida, lâmpada para os meus caminhos e a Tua palavra. E luz para os meus caminhos. E aqui está dizendo, então, que na sua luz, somos iluminados com a sua luz. E não teremos, não podemos, então podemos ver de verdade. Enxergar as coisas como relação, porque a luz de Deus nos ilumina, nos dá uma iluminação, entendimento. De ver as coisas, de entender, de ter percepção, sabedoria. Na luz de Deus, eu não fico sem saber o que decidir, saber o que fazer. Fico no escuro, não fica não. Com Deus, você não fica no escuro. Por isso, quando uma pessoa tem Deus na sua vida, e tem de verdade, segue Deus, ama Deus, vive a Deus, não tem dificuldade com quem vai casar, não tem dificuldade com o que vai fazer, porque está seguindo Deus, é automático. Quando você segue Deus, Deus vai mostrar, você vai sentir no teu coração paz em relação a uma pessoa. Paz em relação àquele trabalho, àquela missão. Paz em todos os segmentos, mesmo emenda de infestade. Mas Deus vai garantir para você a presença. A paz é consequência. Então, quem segue Deus, está na luz da verdade, da palavra. Nele, na sua luz. Ele fala aqui, quando somos iluminados com a sua luz, então podemos ver de verdade. Podemos, com os olhos da percepção, da sabedoria, entender as coisas. Ver o que é mal, ver o que é bom. Decidir o que é certo e ficar longe daquilo que é errado. Deus lhe dá sabedoria, graça, discernimento e entendimento. Tudo vem dEle. Na luz dEle, você pode ficar despreocupado. Você vai tomar a decisão certa, faltada, respaldada dEle. Porque você está nEle. Está entendendo? Como é tremendo você conhecer Deus, amar Deus, confiar Deus. E tudo que Ele tem é para o teu bem. É aqui, o salmista fala, Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem. E na tua justiça aos retos de coração. Senhor, continua. Não pare, Senhor. Que a tua bondade continue sempre na nossa vida. E a bondade do Senhor é de geração a geração para aqueles que o temem. Isso quer dizer, eu posso morrer, mas a minha geração, aqueles que vêm após mim, se eu sou fiel a Deus, a minha fidelidade, sabe, eles vão colher os frutos da minha fidelidade a Deus. Não que eles não possam, não devem ser fiel, tem que ser também. Porque Deus não tem neto, bisneto. Ele tem que ser fiel a Deus também. Mas o meu exemplo, a minha vida, promove ele chegar mais perto de Deus. Colher os frutos bons. Está entendendo? Eu hoje estou colhendo os frutos que minha mãe plantou. Minha mãe é mulher de fé. Conheci a Bíblia. De coi, salto de amor. Minha mãe já estava a alma de hermenêutica. Que é a interpretação da Bíblia. Tremendo. Já tive o privilégio de tentar em algumas aulas da minha mãe. No seminário. E ela vivia o que ela pregava. Amava a palavra de Deus. Amava a Deus. Orava pela vida da sua família. Pelo ministério. Pelas vidas que ela não conhecia de pessoas na África, na Índia, na Ásia. Uma intercessora. Uma mulher de Deus. A minha mãe. Querida, amada. Sim. Nunca imaginava o seu legado hoje. As pessoas que são abençoadas. Pela simples fé que ela tinha. Eu sou uma delas. Hoje eu sou uma mulher de fé. Pelo exemplo e legado da minha mãe. Estou colhendo o que ela plantou. As orações que ela fez. Eu estou vivendo a resposta delas hoje. Na minha família. No meu casamento. Na vida dos meus filhos. Então isso aqui é o que está dizendo aqui. Vamos voltar? Vamos ler aqui? Continua a tua benignidade, Senhor. Aos que te conhecem. E a tua justiça aos retos de coração. Nós vamos fazer isso. Se Deus vier a continuar aqueles que buscam Ele. E claro, os nossos filhos. A nossa geração. Incutir nele os valores da eternidade. Deus na vida deles. Orar pelos nossos filhos. Orar pelos nossos netos. Eu vou ser avó. Estou tão feliz. É, eu vou lhe abençoar agora neste ano mesmo. Meu primeiro neto está por mim. Filho do meu filho Paulo. E da minha nora Raquel. Que alegria. Então é uma descendência. Eu vou começar a orar para Deus abençoar esse bebê. Sabe, que ele seja criado nos caminhos. Com sabedoria, amor e graça. A descendência do justo, diz a palavra de Deus. E aqui está dizendo para nós. Continua, Senhor. Que seja contínua a tua benignidade aos que te conhecem. Para nós, nossos filhos, netos, bisnetos. E a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência. Nem me repila a mão dos ímpios. Não deixe os ímpios tomar conta com a mão em mim. E fazer maldade. Tomar os obreiros da iniquidade. Eles estão destruídos. Destruídos. Porque você fala obreiros. Mas só tem obreiro do bem. Não. Tem obreiro de Deus. Do bem. Mas a Bíblia fala também que tem obreiros da iniquidade. Que fazem o mal. Que operam o mal. Que trabalham para o mal. Com serviços de macumbaria. De feitiçaria. De bruxaria. São obreiros do mal. Que operam o mal. Eles servem. Fazem obras em nome de alguém que é. Ligou por aqui. Que é Deus. Aqui. Abaixo do inimigo. Então aqui está falando. O Senhor me livra dessas pessoas. Tomaram. Mas eles tombaram. A Bíblia fala. Tomaram os obreiros da iniquidade. Eles estão destruídos. E já não podem levantar. Porque a benignidade de Deus. Venceu. A malícia do homem. Deus sempre vence. De qual lado você quer ficar hoje? Não sei quem você é. Mas Deus sabe quem você é. Ele te ama. Você pode estar aí com uma cachaça na mão. Um ofício. Pode estar com uma arma aí. Pronto para querer cavar com alguém. Quer dizer que Deus ama você. Ele quer você. Que você faça uma decisão. Quem você vai escolher? Ficar do lado de Deus que vence? Ou daqueles que tombam. Que a Bíblia fala. Tombaram os obreiros da iniquidade. Que fizeram as coisas erradas. Que mataram. Estão destruídos. De não podem se levantar. Caíram para nunca mais se levantar. E eu lhe pergunto hoje. De qual lado você quer ficar? Do lado de Deus que te ama. Que levanta você. Perdoa você. Projeta o amor dele sobre a sua vida. Quer levantar você. Ou do lado do teu inimigo. Que dá para você uma falsa ilusão. Uma falsa paz. E diz. Ah, nunca mais. Para acontecer algo com você. Continua assim. Mas o salário do pecado é a morte. E para aqueles que descem para lá. Nunca mais se levantam. Não existe a reencarnação. A Bíblia condena. Em Hebreus capítulo. Se eu não me engano é o capítulo 13. No versículo 27. Se eu não me engano. Eu vou ter tempo de falar aqui. Mas diz assim. Uma vez o homem morre. E depois dali. Não tem mais nada. Acabou. Já foi para ir embora. Não tem mais como se levantar. E sair daquele lugar. Não tem mais. Eu estou aqui. Se eu não me engano. Eu vou achar esse versículo aqui. Para você entender. Como ele é forte. Eu sei que ele é em Hebreus. Eu vou voltar para ele. No próximo programa. A gente acha o endereço. Deste versículo. Que está aqui na Bíblia. Não é? Que fala sobre. Uma vez você morre. Acabou. Já morreu. Não tem como. Você voltar. Da morte. Morreu. Então você tem a decisão hoje. Você quer Deus. Você decide. Vida. E vida está em Deus. E mesmo que você morre aqui fisicamente. A tua alma vai viver para sempre com Deus. Mas se você rejeitar a Deus. A tua alma vai viver para sempre também. Mas não é com Deus. A decisão é com Deus. Falamos hoje sobre a benignidade. A bondade de Deus. E a maldade daquele que não tem Deus. E que hoje você possa ser sábio. Escolher a Deus. Vai ser a melhor escolha da tua vida. Você já sabe. Nós vamos agora para o nosso intervalo. Vamos voltar com você. Orando com você. Daqui a pouco mais. Tá bom? Orando para o nosso Deus poderoso. Deus de milagres. Deus de curas. E daqui a pouco mais eu volto com você. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim.